Eu usei mais a excitação A excitação pra comer Mas o cheiro tá muito bom Então ele se colou aqui nos dadinhos Professor de DJ Que é o professor da gente há uns 10 anos Vai ser dois ovos pra cada um Mas eu acho que como eu comprei muito ovo Talvez dê pra comer mais um Nossa senhora Por carinho, meu Deus do céu Tá cara aqui esperando Eles dizem que se cuidem É muito quente Eu acho bom quando tem algum voluntário Serve O voluntário normalmente põe pouquinho Porque ele tá acostumado a comer menos E os meninos saem com uma cara de tristeza Mas depois eles comem mais Mas agora não Como é o professor Ele já sabe o quanto que cada um vai lá Daí tá pedindo pra pôr mais Muito bonitinho A Lessa já não quis mais 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 Mais